Vou começar o giro com o Paulo Milha falando sobre um assunto que a gente tem falado muito aqui. A questão da crise na saúde em Santa Catarina, principalmente com relação à falta de leitos nas UTIs neonatal e pediátrica. Agora o governo de Santa Catarina, ali pra vocês ali na capa da nossa edição impressa do UND, está estudando decretar situação de emergência em saúde. Paulo Milha atualiza isso pra gente. Paulo Milha, por favor, as informações. Essa é uma decisão, viu, Márcia, que de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, deve ser tomada até amanhã. E se isso realmente for decidido, a publicação, a expectativa de publicação desse decreto de emergência em saúde aqui em Santa Catarina deve sair amanhã mesmo no Diário Oficial do Estado. Claro que isso ainda está sendo estudado, bem como você falou, o Estado ainda está avaliando essa possibilidade, mas há um indicativo desse decreto de situação de emergência em saúde. É muito parecido com o que foi feito durante a pandemia da Covid-19, que também a gente viveu, né, esse momento de decreto de situação de emergência, em que permite, justamente, flexibiliza, né, o Estado a fazer a aplicação de recursos públicos pra poder atender melhor a população e adquirir leitos, por exemplo, de UTIs na rede privada e fazer uma série de medidas sem passar por toda aquela burocracia normal que existe no serviço público. Só pra gente ter uma outra ideia, a Secretaria de Estado da Saúde atualizou ontem os números da fila de espera, tanto de UTI neonatal quanto de UTI pediátrica. São 12 pacientes, entre crianças e bebês, que aguardam um leito disponível na rede pública de saúde. De acordo com a própria Secretaria de Estado da Saúde, 91% desses pacientes, eles estão com problemas respiratórios. Só um dos pacientes que tá precisando de UTI por um outro tipo de doença, né, que não é doença respiratória. Essa fila de espera, ela tá concentrada em seis regiões do Estado. São um paciente aqui na Grande Florianópolis, três pacientes no sul do Estado, um no Vale do Itajaí, dois na Foz do Rio Itajaí, quatro na Serra Catarinense e dois no Grande Oeste. Esses pacientes, eles têm entre um mês de vida e 13 anos de idade. A Secretaria de Estado da Saúde garante que todos eles estão sendo assistidos, né. Aquele bebê, viu, Márcio, que agora tem 43 dias, que tava internado no Hospital São José de Criciúma, no sul do Estado, ele já foi transferido pra uma UTI. Ele tava, a gente lembra, né, que ele ficou mais de 48 horas esperando uma vaga de UTI. Ele foi transferido pra um hospital, hospital da Unimed, de Balneário Camboriú. Os custos vão ser arcados ali pelo governo do Estado. Ele teve três paradas cardíacas, né, antes dessa transferência. O governo do Estado também anunciou na segunda-feira a abertura de 68 novos leitos de UTI neonatal e pediátrica em até 90 dias. Atualmente, o Estado de Santa Catarina tem 294 leitos de UTI neonatal e 89 pediátricos. Essa abertura, essa possibilidade de abertura nesses próximos 90 dias, representa um acréscimo de 13% nos leitos de UTI neonatal e de 33% nos leitos de UTI para crianças, leitos pediátricos. Então, essa é a situação aqui no Estado. Doze crianças e bebês, viu, Márcio, ainda esperando um leito de UTI.